E aí, povo lindo do meu canal, que seja bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Muito obrigada por assistir os nossos vídeos. Se você é inscrito no nosso canal, pode começar dando aquele like. Se você não é inscrito, pode se inscrever também. Toca o sininho para receber todas as nossas postagens. Olha, o vídeo de hoje eu vou cortar o cabelo do Abraham. Se tem uma coisa que ele não gosta nessa vida, é cortar o cabelo. E eu já tentei cortar o cabelo dele de várias formas. E nos últimos tempos eu fazia na banheira, no banheiro. Depois de mais ou menos um ano, é a primeira vez que vou fazer esse corte de cabelo fora da água. Vai ser normal. É muito difícil, pessoal. Ele chora como se estivesse machucando. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, já vamos começar aqui esse vídeo na divisão do cabelo. Essa fase é muito fácil, né, filho? A mamãe não está cortando. Se você tirar isso aí, vai cair cabelo em cima de você e você vai chorar igual todas as vezes. Deixa isso aqui, tá bom? Você não está assistindo? Não está tudo bem? Não está tudo bem, filho? Então, pessoal, cabelo dividido. E agora vamos começar a cortar esse cabelo. Tem que aproveitar enquanto o Ita não está dormindo, pessoal. Na hora que o Ita acorda... Aí é só o milagre. Eu estou cortando bastante porque faz mais de dois meses que eu não corto o cabelo do Abraham. Eu não gosto de cabelo das crianças muito curto. Então, eu corto o mesmo possível. Deixo crescer bastante. Depois de algum tempo, eu venho e corto razoavelmente. Ó, já começou a reclamar porque está caindo o cabelo em cima dele, tá? Já começou a reclamação. Fala que o cabelo doido. Eu nunca vi cabelo doer para cortar. Se bem que eu tenho o Luiz Henrique, que é meu sobrinho. Quando ele era pequeno, que eu ia cortar o cabelo dele, ele chorava porque ele também falava que doía. Eu não sei se realmente dói. Eu sei que eu faço o possível e o impossível para ser agradável. Mas não dá para agradar todas as vezes. Né, filhão? O cliente nem conversa, pessoal. Tem que cair, amor. Não tem como cortar o cabelo e o cabelo não cair, filho. Filho, o cabelo vai cair mesmo, amor. É essa a finalidade. Por isso que a mamãe colocou toda essa capa em você para não cair cabelo no teu corpo. Para você não chorar. Olha, pessoal. Nem levanta a cabeça. Está aqui no desenho, no celular. Pensa no cabelo macio. Esses cabelos são uma delícia. Já ouvi que o Ethan está acordado. Daqui a pouco começa. Falando no Ethan. Eis quem está aqui. Eu botei a foto. Não? Eu botei a foto. Eu botei a foto. Mamã, eu botei a foto. A mamãe está gravando o corte do cabelo do Azarão, filho. Olha. Vai achar a... Vai achar a... Então, estava eu aqui. Veio o meu outro pequeno aqui, pessoal. Tive que dar uma paradinha. Ethan quer uma maçã? Eu. E o Ethan quer uma maçã? Sim. Mamãe vai pegar para você, filho. Espera, filha. Espera, filha. Abra, rã. Se você tirar, vai coçar em você. Que isso? Fala, meu gato. Eu botei aqui. Vai quase acabando. Quando acabar, você sai. Porque se você sair agora, vai ficar meio engraçado. Não vai, não? Vai ficar com parte do cabelo cortado e parte de outro? Ai, ai, ai. Está acabando. Está acabando o corte do cabelo do Abraão. Pessoal, sempre foi o mesmo corte, tá? A única coisa que muda é os locais onde são feitos o corte. Na banheira, no quintal. Porque ele chora muito quando cai o cabelo no corpo dele. Então, vocês já sabem. Lembrando que o meu cliente não é de falar muito. Vai cair mais cabelo em você, filho. Hum? O que você está assistindo? Hum? Vlad and Nikita? Vlad and Nikita? É esse desenho que você gosta? Hum? Mas eles não estão falando tudo em inglês, filho? Não? Eles não falam inglês? Você sabe inglês? Hein, Abraham? Você sabe falar inglês, filho? Não sabe? Vai acabar todo o talco aí, né? Vai acabar tudo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Então pessoal, está no fim do vídeo, dever quase cumprido. O que é amor? Você está passando talco no braço? Você vai ficar mais bonito ainda? Vou colocar tudo. Não? Olha aqui gente. Olha o que que o Abraham fez. Ainda tem. Ainda tem, mas não é para usar tudo no braço. E eu vou apagar tudo. Mas não vai apagar o que filho? Não vai apagar, vou tirar o meu cabelo aqui. Não meu amor. Mãe. Abra. Depois nós vamos comprar outro. Não, não vai comprar outro filho. Depois nós vamos encher de água. Cadê o dinheiro? Vamos encher de água, sabe que é grandona sim. Vai encher de água para ficar grandona ou o que? Essa aqui. Vou deixar o dente aqui. É? Olha que gato. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por nos assistir. Até a próxima.